Você me chamou pra sair na hora do almoço e não traz uma comida, eu tô com fome. A gente vai pra onde é? Longe? Eu falei a você, coma antes de ir. Quatro horas de relógio. Quatro horas de relógio. Se eu almoço na sua casa, como que eu vou comer antes de ir sem comer, sei lá? Ah, almoço na sua, eu falei com você ali, é isso. Vamos pra ir pra ele. Oxi. Meu amor, eu acabei de colocar 60 reais de crédito, como é que eu não tenho crédito, meu amor? O homem eu não fico, ó. Cheio de manga. Olha o que sai essa aí. Oi. Entra, tem cachorro. Adivinha quem vai comer manga verde agora? Alí veio alguém, alívio. Não fui eu. Moça, a senhora que é doida da casa, tem comida aqui? Tem não. Você tá brincando, é piada, né? É piada? Tem não. É sério? Tem não. Oxi. Aí, tá correndo. Você não conhece o supermercado não, moça? Eu espero você chegar. É o que? Água? Ovo aí, eu até comi ovo. Esse ovo aqui tem quantos anos aqui? Já era pra ter virado galinha. Pinto. Ó, duas geladeiras, viu? Duas. Essa aqui. Piscina, velho. Massa, irmão. Eu quero comer, eu tô com fome. Piscina. Que churrasqueira aqui, churrasqueira? Churrasqueira? Onde? Aí, churrasqueira. Mas eu quero ir do churrasco. A gente tem que comprar pra casa. Ah, eu tô chateado. Não, não. Eu quero ir pra casa já. Vai, gostei. Quem é do Maraí, velho? Tem. Deixa eu ver. Tem educacinho. Trabalho da casa, rapaz. Eita. Tem educacinho. Será que tem comida aí? Ele tem que estar comendo pra me dividir a comida. Eu andei já 10 quilômetros. Comida, nada de achar. Não tô entendendo nada, eu acho. Nada de achar um prato de comida pela aqui. Pô, ninguém come aqui, não é? Ninguém se fome pela aqui, não é? Parece serola. Serola isso aqui. Cadê serola? Ele veio e foi? Ah, não é pitanga. Delícia. E a verdade aí? Isso não vai me sentir na minha barriga, não. Azedo, velho. Só tô comendo mesmo que não tem outro jeito. Ah, não. Não consigo comer isso, não. Isso aí é o que agora, velho? Isso aí não é fruta, não? Aqui, ó. É fruta aí? Claro, docinha. Que fruta é essa? Fala aí, rapaz. É o que isso é? É pipi, né? Gostoso, né? Bora, rapaz. Tá fazendo o que aí? Chupando beriberi.